Ai, Diego, já entendi que existem as caixinhas do Nubank de um lado e os fundos imobiliários do outro lado. Mas a minha grande dúvida é qual é o melhor de todos? Qual tem o melhor rendimento? E, principalmente, qual é o mais seguro? Suas dúvidas chegam ao fim deste vídeo aqui, porque o FAT vai começar. Como já dizia aquela música lá da Anitta, agora vai começar o combate. Vai ter surra de FII versus caixinha do Nubank, tá bom? Portanto, nesse vídeo, não só você vai aprender quanto rende, qual é a rentabilidade, a liquidez, a segurança, tanto das caixinhas do Nubank quanto dos fundos imobiliários, mas eu também fiz uma simulação. E se a gente tivesse comprado um milhão de reais de FIIs há cinco anos atrás versus um milhão de reais nas caixinhas do Nubank há cinco anos atrás? Quanto a gente teria hoje? Qual teria valido mais a pena? Então você vai ver, na prática, os dois investimentos nesse combate que a gente vai montar aqui. Portanto, vamos começar apresentando os nossos campeões, aqui os nossos lutadores. De um lado do nosso ringue, temos a caixinha do Nubank e olha lá, rentabilidade dela, 100% do CDI. Ai, Diego, mas eu não sei nem o que é o CDI. CDI é uma taxa de rentabilidade que varia, varia ao longo do tempo. O governo vai decidindo lá a taxa Selic e aí o CDI vai mudando junto. Então se você quiser saber mais sobre o CDI, você procura aqui no Google, CDI hoje, você vai ver que está desatualizado, porque ele não está mais em 13%. Então o Google até está desatualizado, aqui está desinformado. Mas se a gente entra aqui no site do Investidor 10, que é o primeiro que aparece inclusive, olha lá, o CDI acumulado está em 11,78% até agora, aqui em 2023. Está vendo? Então a gente pode, como ainda falta o mês de dezembro, vamos colocar aí uns 12% de rentabilidade. Nossa, Diego, mas eu não sei nem o que significa 12%. Não dá para você explicar melhor? 12% significa 12 por 100. Ou seja, a cada R$100 investidos, você teria R$12 de lucro de rentabilidade no ano. Lembrando que as caixinhas do Nubank, assim como outros CDBs, RDBs, têm imposto de renda. Ai, a parte do leão. E o governo vai comer aí pelo menos 15% da sua rentabilidade. Então se você está falando aí de 12% ao ano, pode tirar aí uns 2%, porque isso não será seu, como dizia o bom leão do imposto de renda. Questão de risco aqui, você vê que eu botei até uma engrenagenzinha aqui para falar do risco, olha o desenho mais bonitinho que a gente faz para vocês, né? Já deixa seu like aí no vídeo. FGC para R$250 mil. Então, mesmo que o Nubank vai à falência e afunde aí o navio com o seu dinheiro dentro, que seria terrível se isso acontecesse, até R$250 mil você está protegido do FGC. Então mesmo que a instituição vá à falência, você recebe esse dinheiro de volta. Eu acredito que o Nubank vá a falir? Não acredito. Ele já se tornou, inclusive, a quarta instituição financeira maior do Brasil, inclusive superando o Banco do Brasil. Coisa absurda, né? Em valor de mercado das ações, superou sim o Banco do Brasil. De lucro, aí já é outra história. O Banco do Brasil lucra muito ainda. Resgate em um dia. Então quando você solicita o resgate da sua caixinha, em um dia você recebe o dinheiro de volta e você também consegue começar o investimento mínimo aí, é de R$1 real. Quer ver? Vamos olhar nossas caixinhas aqui na prática junto comigo. Vou pegar as minhas. Se eu clicar ali nos investimentos, em caixinhas, você vai ver que eu tenho uma quantia gorda aí de R$237 mil nas minhas caixinhas, sendo que R$55 mil é minha reserva de emergência. Os outros valores estão aqui para outros objetivos pontuais. Então aqui já vai um aprendizado. A caixinha ela é boa para você separar e organizar suas finanças, mas ela também é boa para a tua reserva de emergência. Então você vê que eu deixo aí para viagens, para comprar um carro, para compras aleatórias que eu estou fazendo aqui, um novo cenário do canal, eu vou usar desse dinheiro, o mestrado da minha mãe também, que é o dinheiro que eu estou juntando ali. Você vai criando cada caixinha com o seu objetivo. E se você olhar na minha reserva de emergência, que tem R$55 mil, você vai ver que eu tenho R$2.900 de rentabilidade. É um dinheiro a mais ali que chegou, tá bom para mim? Olha lá, se você olhar esse último aporte de R$6 mil, você vai ver que ele já rendeu R$41, porém teve uns impostos aí e tudo mais. O importante é o seguinte, vai render, vai render bem e está seguro ali, protegido do FGC. Bora agora conhecer o nosso lutador, o nosso campeão número 2. Sim, estamos falando dos fundos imobiliários. Aqui pode ser um FII de papel, um FII de tijolo. Você vai ver já já o combate que eu coloquei entre eles nos 5 anos de investimento. Eu fiz uma carteira diversificada com FIIs de vários tipos, você vai ver. Então olha só, a rentabilidade dos FIIs vai render os dividendos mais a valorização das nossas cotas. Quando você compra um fundo imobiliário, você está comprando imóveis, você está comprando um patrimônio de fato. Esses imóveis, no longo prazo, eles podem valorizar ou se desvalorizar. É que nem um imóvel mesmo que você compre. A tendência dos imóveis bons é de que ele valorize. Por isso que acaba sendo mais promissor investir em fundos imobiliários. Porque existe essa possibilidade de valorização se você souber escolher bons FIIs. Porém, o principal risco dos FIIs é a desvalorização das cotas. Olha lá, o caso do MXRF11, no último ano ele valorizou 23%. Então a cada R$1.000 investido, só a cotação dele teria se valorizado aí uns R$230. Além disso, a gente teve mais 12% de rendimento. Ou seja, mais R$120 aí, se você tivesse começado com R$1.000 de rentabilidade. Isso aqui, gente, significa que você estaria no lucro pelo menos aí uns R$360 em um ano investindo R$1.000. É bastante coisa, né? Porém, olha lá o risco que eu te falei. Se você pega um FII não muito bom, com uma qualidade duvidosa, pode acontecer isso aqui. A gente tem esse fundo que é o HCTR11, que desvalorizou 60% nos últimos 12 meses. Olha lá. Então se você teria colocado R$1.000, hoje você estaria aí com aproximadamente R$400 apenas. Você teria perdido o dinheiro. Portanto, sim, fundos imobiliários é renda variável. Você está comprando um ativo do mundo real. E esse ativo tem um preço que pode oscilar. Você pegou aqui o espírito da coisa? Lá nas caixinhas do Nubank, você está emprestando dinheiro para o banco. Aqui nos fundos imobiliários, você não está emprestando dinheiro para ninguém. Você está investindo em imóveis, se tornando dono desses imóveis para receber o aluguel desses imóveis aqui. Quando você quiser resgatar o dinheiro, caso você precise vender as suas cotas de FII, esse resgate acontece em 3 dias. E a gente vê lá que uma cota do MXRF11, por exemplo, custa aqui próximo de R$10, R$10,86. Seria o valor mínimo para começar num investimento desse tipo. Mostrando a minha carteira aqui para vocês, vocês podem ver que eu tenho o meu CDB lá do Nubank, R$56.000. Aqui ele vai mostrar um valor diferente porque ele não considera o imposto de renda. No Nubank, o saldo que a gente vê já é o saldo livre de imposto. Você vê que lá tinha quase R$1.500 a menos, justamente que é o imposto que fica aí com o leão. É muita coisa de imposto. E eu tenho também R$56.000 de fundos imobiliários. Se você fosse considerar até o mês passado, quer ver? Deixa eu pegar aqui. No mês passado eu estava com R$47.000 de fundos imobiliários. Então vamos olhar os proventos, os dividendos desses R$47.000 de fundo imobiliário para você ver quanto que isso aqui rendeu. Olha lá, os proventos desse mês foram de R$455. Lembra que todo o dividendo que eu recebo dos fundos imobiliários desse mês foram das cotas que eu comprei e acumulei até o mês passado. Por isso que eu usei os R$47.000 para fazer o comparativo. Então olha só, de R$47.000 investido, eu já estou com uma renda de R$455 por mês. É um salário quase, metade de um salário mínimo que vai cair todo mês na minha conta se eu parasse por aqui. Coisa que não vai acontecer. Você vê que está subindo mês a mês, é uma escadinha isso daqui. E a gente vai ganhando cada vez mais dividendos, cada vez mais renda que vem chegando aqui no meu bolso. E aí eu vou comprando novas cotas. Detalhe, fundo imobiliário é isento de imposto de renda. Então diferente das caixinhas do Nubank, esse valor de R$455 vem líquido para o meu bolso. Tudo de uma vez. Olha que maravilha. Agora bora para a parte que você queria? Vamos botar eles para competir. E aí, em cinco anos, quem que vence? Uma carteira de cinco fundos imobiliários bem selecionada ou as caixinhas do Nubank? Antes disso, deixa o seu like e se inscreve no canal, criatura, pelo amor de Deus. Senão o algoritmo do YouTube não entrega os próximos vídeos do canal A Cara da Riqueza para você. Esse algoritmo é uma peste, viu? Então já se inscreve aí. O que eu fiz aqui? Eu montei uma carteira de fundos imobiliários com cinco FIIs que eu considero muito promissores para quem quer se aposentar. Eu já fiz até um vídeo no canal disso, né? HGLG é um fundo de galpão, XPML é um fundo de shopping, KNRI é um fundo de laje mais galpão e o MXRF11 e o KNRI são dois fundos de papel, tá certo? E aí eu cataloguei desde 2018 até aqui em 2023 qual foi a inflação do período, qual seria uma renda aí que a gente está tendo dos nossos investimentos, investindo um milhão de reais nos nossos FIIs aí, quanto de renda eu precisaria se eu quisesse, por exemplo, me aposentar e aí eu vou ter aqui a sobra e um cofrinho que eu vou juntando. Então, por exemplo, ó, nesse mês me rendeu 6.300 lá dos meus FIIs, só que eu precisei usar 5.000 para pagar as minhas despesas para viver com essa renda, né? A ideia é a gente viver de renda aqui. Portanto, vai me sobrar 1.300 e eu jogo esses 1.300 no cofrinho. No mês seguinte, ó, 6.100 é a renda que eu recebi, porém eu gastei 4.995 porque teve uma deflação aqui nos preços, os preços ficaram mais baratos, né? O índice aqui do IPCA mostra isso, ligeiramente mais barato. E aí eu teria economizado 1.104 reais que também vão para o cofrinho. Então, esse cofrinho ele vai juntando todo o dinheiro que sobra dos dividendos que eu vou receber dos meus FIIs. Lembrando que aqui eu estou simulando uma carteira de 1 milhão de reais. Para você entender, na larga escala, quando você atingir um patrimônio maior, o que acontece com o seu dinheiro. Olhando para os gráficos, você vai ver mês a mês o que acontece. Então, aqui a gente tem, ó, em vermelho a renda e em azul o que eu precisaria, o meu gasto mensal, né? Então, você vê que esse gasto, ó, ele começa com 5.000 reais e ele vai aumentando conforme a inflação vem. Aqui em 2023, esse gasto estaria aproximadamente em 6.579 reais. E esse valor é só porque os preços subiram. Eu não melhorei a minha qualidade de vida, tá certo? Em vermelho eu tenho a renda com 1 milhão de reais investido nos FIIs. Olha lá, ó. Você vê que tem uma renda de 6.300 reais e essa renda ela oscila, tá? Ela é uma renda variável mesmo, gente. Por isso que chama renda variável, né? Você vê que é uma renda que fica oscilando para cima, para baixo, ó. Na pandemia, a renda caiu porque os shoppings fecharam. Então, essa foi uma renda prejudicada. Você pode notar, os FIIs de shopping pararam de pagar aluguel na época da pandemia. Então, isso tudo reflete aqui na nossa renda. Mas a gente pode ver que, na média, a gente recebeu uma renda maior do que aquilo que a gente realmente precisava viver, né? Então, com 1 milhão de reais, certamente você que tem um custo de vida de 5.000 por mês conseguiria se manter. Se a gente olhar aqui, ó, as sobras ao longo do tempo, a gente vê que elas são positivas, de fato, né? Vai ter os meses da pandemia que ficaram aqui no negativo. Porém, a gente tem meses que a gente teve aí 5.000 reais de sobra, por exemplo. E esse dinheiro vai todo para o cofrinho. Então, se a gente olha o cofrinho ao longo do tempo, ó, ele começa com 0 reais e ele vai subindo até o momento da pandemia ali. E aí, eu vou precisar começar a consumir desse cofrinho para conseguir pagar as contas. E depois da pandemia, volta a subir, ó. E aí, a gente vai ter sempre os dividendos do nosso FII, mais uma sobra que eu vou colocar aí num cofrinho do Nubank, eu poderia colocar em qualquer lugar aí para render esse dinheiro. Ai, mas Diego, você está falando da rentabilidade? E o patrimônio e o valor das cotas? Valorizou ou desvalorizou? Ah, boa, você já pegou o espírito, né? Um dos principais riscos dos FIIs é a cota desvalorizar. E aí, se você precisar resgatar o dinheiro de volta, você vai ter perdido o seu dinheiro. Vamos olhar o que aconteceu? Olha lá, ó. O nosso R$1 milhão, eles se transformaram em R$1.107 mil. Então, teve uma variação aí nesses danos de 10% no valor patrimonial dessas cotas. E isso aqui, gente, é bem legal. Porque significa que além dos dividendos, então, os proventos foram ao todo R$451 mil aí nesse período. Você vê que dava para viver de boa. Você ainda teve R$107 mil de valorização dos imóveis, do patrimônio ali. Se você fosse vender, você ia vender e recuperar esses R$107 mil a mais. Isso aqui, hum, não tem preço. Ai, mas Diego, e as caixinhas do Nubank, que é tão mais simples, mais fácil? Vamos ver, vamos olhar para elas agora? Então, bora dar uma olhada agora nas caixinhas do Nubank. Aqui a gente tem a mesma análise, tá? Só que agora a gente tem o CDI, que é quanto que a caixinha do Nubank vai render. Lembra que eu te contei? Então, olha lá o gráfico, ó. Uma pessoa que precisa de uma renda de R$5 mil por mês, mesma história, ela vai começar com R$5 mil, vai terminar com R$6.579 aqui, aproximadamente. Porém, a gente já vê que com R$1 milhão investido na caixinha do Nubank, não deu para a pessoa viver de renda direito. Olha lá, o rendimento dela, e aqui, gente, é considerando o imposto, tá? Porque na caixinha do Nubank tem imposto de renda. Então, você tem que considerar esse imposto. Olha lá, considerando o imposto, você teria aí R$4 mil, R$3 mil. Então, você vê que oscila também. Essa renda fixa de fixa não tem nada. Por quê? Porque o CDI vai mudando ao longo do tempo. E se ele vai mudando, a rentabilidade muda também. Além disso, a inflação vai mudando e vai fazendo com que o nosso custo de vida também mude ao longo do tempo. Olha lá, ó. Você teve esse período todo aqui negativo. Na pandemia, ficou bem negativo mesmo, porque a gente tinha uma renda aí com a caixinha de R$1 mil, R$1.200. E o nosso custo de vida era de R$5 mil. E só agora que a Selic voltou a ficar alta, que de fato as caixinhas começaram a render muito. Olha lá, ó. R$8.700, R$9 mil. O que você precisa aprender com isso? Hoje, tá valendo a pena deixar o dinheiro nas caixinhas do Nubank. Você vê que eu tenho mó grana lá e esse dinheiro fica rendendo. Principalmente porque a maior parte do dinheiro ali, eu vou usar. Então, eu não posso prender nos fundos imobiliários. Eu não posso deixar numa coisa mais de longo prazo. Porém, no passado, você vê que as caixinhas chegaram a render ridiculamente pouco, porque essa taxa vai variando. Então, toma sempre esse cuidado. É legal deixar o dinheiro na caixinha do Nubank para reserva de emergência, para você juntar um dinheiro para comprar e realizar um sonho que você tenha. Porém, tem que focar em criar uma carteira de investimentos mais diversa. Vamos dar uma olhada para o cofrinho ao longo do tempo? Olha só isso, gente. Para quem está vivendo aqui do CDI, da caixinha do Nubank, olha só, o cofrinho já começou negativo, né? Porque você já começou precisando resgatar dinheiro ali de outras fontes para poder viver com esse dinheiro aqui. E aí você vê que no auge da pandemia, você precisaria de uma reserva de emergência separada de R$100 mil para conseguir viver com essa renda. E depois foi aumentando aqui, porque o cofrinho foi rendendo mais nesse período. Porém, não dá para contar. Renda fixa, ou como muitos dizem também lá o Barsi, de perda fixa, de fato, é um investimento para você ter ali como uma reserva de emergência, para deixar o teu dinheiro corrigido da inflação. Agora, falar que você vai viver de renda com uma caixinha do Nubank, hum, eu acho que não. A ideia é você começar pela caixinha do Nubank e depois ir sim para outros tipos de investimento. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou deixar um vídeo aqui agora para você que mostra oito burrices que o pobre acaba cometendo em sua vida e você está cometendo algum desses erros. Vai lá e assiste que está um vídeo top, top, top. Até o próximo e tchau, tchau.